Trazendo pessoas inteligentes, como o Dersi mesmo falou. E já que é o papo de botiquinho, sucesso. Saúde, saúde, Dersi. Saúde, sucesso. Saúde, aqui, ó. É, papo vazio e lindo. Não, tem um gatinho aqui, ó, que eu to meio... Um beijão até domingo que vem. Tchau. Muito obrigado. Diga o que foi bom, o que foi ruim em 93. Atenção, galera. Vem aí, a super Dersi Gonçalves. Olha aí, uma das mais queridas personalidades da televisão brasileira. Brinca, de Centro 94, 94 vai comemorar 87 anos, já entra aplaudida, você vê? É isso aí. A força que a gente tem que fazer sempre pra não perder esse calor humano, né? Não perder... Eu dou graças a Deus. Quando chega no fim do ano, que vai entrar o outro ano, eu digo, meu Deus, será que eu chego a completar o outro? Aí, quando tá no fim, eu digo, saí. Mais um ano, fica. Esse ano de 93, foi legal pra você? Ah, mas não foi. Então, sempre foi legal. A gente nunca pode dizer, tô viva, tô boa, tô com saúde. Tô aqui trabalhando com você, tenho o teu amor, tenho o amor de muita gente, do público. Né? Você valoriza essas coisas, isso que é importante, né? O ano sempre foi bom. A gente não pode, porque aconteceu alguma coisa, você perdeu, o Brasil tá nessa situação. Então, agora tá puxando a meada, o negócio tá saindo todo pra fora. Quando sai o negócio pra fora, é um bom sinal, né? É, pois é. Olha aí, a Dersi Gonçalves, a gente consultou a Super Dersi, pra que ela apontasse uma coisa boa. Um ator que fez um trabalho fantástico em 93. Um trabalho que merecesse o destaque dela. Olha o ator destacado por Dersi Gonçalves em 93. Quem é? De olho no telão. Tony Tornado. Tudo resolvido. O serviço vai ser feito dentro dos próximos dias. Eu acho que ele foi muito bom. O senhor vai ficar sabendo a través da gente. A ministério é a gosto. Depois que tudo já tiver acontecido. Realmente é um grande trabalho o Tony Tornado, né? Olha, eu fiquei impressionada, porque eu conheci o Gregório. Conheci, bati muito papo com ele, às vezes, quando eu ia lá falar com o Getúlio. O Gregório foi o chefe da guarda do Getúlio, que é o personagem do Tony Tornado. Quer dizer, você conheceu, então, o verdadeiro e o ator e o personagem? Pois é. E o Tony Tornado, vocês não se lembram, o Tony Tornado era o nosso Michael Jackson. É porque não lançaram ele. Ele era o nosso Michael Jackson. Ele foi bacana pra burro. Depois cortaram a carreira dele, não sei porquê, cortaram a carreira dele. Ele envelheceu e perdeu o rebolado. Mas ele era muito bom mesmo. Sabia dançar, cantar, fazia de tudo. Muito bom. Ele foi o primeiro que fez esse negócio lá. Ele. Ele é o primeiro. Olha aí, tá vendo? Ele, Dersinho, a bela lembrança aqui. Nosso Tony Tornado, então. Grande destaque como ator, segundo a Dersinho Gonçalves. E como atriz. De olho na tela. Segundo Dersinho Gonçalves, nessa tela aí, ó. Vai, vai. Glória a Pini. Eu já orientei o Vanderlei. Vai chegar. Vai chegar. Pontos fráticos do seu filho, né? Ele vai ameaçar contar tudo pro Marcos. Ela sabe que era de sim, do momento da outra, né? Essa era a pior. É a que mais... É difícil fazer assim, dois personagens. É difícil. Você sabe que ela é ela mesmo. Por muito que ela se policie, ela sempre volta a fazer a mesma. Mas olha, eu achei o trabalho dela maravilhoso. Principalmente a da Mar. A Mar é que era a importante. A outra era meio babaca, mas a ela era a Mar. Dersinho Gonçalves e a retrospectiva 93. Nós pedimos para a Dersinho apontar a música de 93. Olha a música que a Dersinho aponta aqui. Que música que é? A música ecológica. A garotada gosta, criançada. Canta música, né? Eu, 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 eu acho isso uma merda. É mesmo? Eu acho. Como música. Eu não vejo nada, pô. Eu não vejo nada. Porque eu fui uma cantora pretenciosa. Agora cantar a minha cobra vai comer toaranha e ser música. Quer ver uma coisa como ela canta? Caçulinha, aquela que você canta no show, dá um plazinho pra nós aí. Como é? Caçulinha sabe o tom. Acorda, manda ali, vem, vem, vem. Olha a linguagem de mulher que vive, se eu pudesse, tu estaria no altar. Caçulinha sabe o que você canta no show, dá um plazinho pra nós aí. É brincadeira. É isso, olha aí. Essa mulher é coisa de louco, é fera. E a reportagem do ano. Segundo o Dersinho Gostovs, a reportagem mais importante. E essa liberdade de imprensa é importante porque a imprensa que vai lá, investiga e denuncia. A reportagem do ano, segundo o Dersinho Gostovs, está aqui no telão. De olho no telão. Eu desafio, senhor presidente, desafio este bandido, desafio esta comissão, desafio o Congresso Nacional, desafio a Justiça a provar que há um único ato da minha vida que não tenha sido honesto. Juntarei minha declaração de imposto de renda com todas as minhas contas bancárias. Eu nunca tive dinheiro, nunca tive dólar. Meu dinheiro é brasileiro e é minha conta bancária, tem a origem discriminada. Há um escândalo da CPI do Congresso. É da comissão de orçamento, que na verdade tinha muito mais comissão do que orçamento. Só tinha comissão, orçamento nenhum. É, essa coisa de esse orçamento, em todo lugar está invadido com isso, sabe? Lá em Madalena também, a Margarida Procópio, que eu nunca pensei, eu tinha um respeito por ela tremendo. Ela me chamou no camarim lá em Brasília, disse, tem uma verba para fazer umas casas para os pobres, que eu luto muito por Madalena. Eu não sou babaca de estar pedindo nada para ninguém, não. Mas para Madalena eu peço. Ah, tem um dinheiro para fazer as casas. Ó, eu queria que mandasse... Você recebeu dinheiro? Eu não, porque eu não boto a mão nessas coisas. Mas eles mandaram o dinheiro para Madalena. Se você ver o que eles fizeram lá, fizeram uns muros. O tamanho desse trabalho aqui, disse que era a casa. O urinho. E está o orçamento, o dinheiro está todo lá que eles disseram que está. Eles precisavam mandar, vem, Madalena, a vergonha que eles fizeram lá para as casas de Madalena. Ficaram com o dinheiro todo. Então a roubalheira está generalizada. Eu já não sei a quem eu vou votar, porque se eu apontar o dedo cai. Ô, louco! Mas é importante pensar bem quem vai votar, né, Terci? Esse ano tem eleição. Mais do que nunca é importante, eu repito, insisto, toda hora. Você não vai votar, pense bem quem você vai votar, hein, meu? Dá uma olhadinha. Vai se informar. Se você não tem informação, pergunte, claro, é mais esclarecido, para se informar, né? Eu acho que o trabalho da imprensa, eu meto por uma imprensa, sabe? Eu sou brava com a imprensa, né? Porque ela me anula. Ela pouco fala de mim, mas a imprensa tem dado um show de reportagem com esse negócio. Se não fosse a imprensa, nós estávamos completamente na obscuridade. Nós não sabíamos o que está acontecendo aí fora. Ande Desi Gostalves e a retrospectiva 93. Desi, quais são os planos desse ano 94? Você vai continuar fazendo um show para valer ainda ou você vai diminuir o ritmo? Olha, ô, Faustão, conta comigo só. Eu tenho um público maravilhoso, onde eu vou me aplaudir de pé. Tivei duas semanas aí no Canicão, fiz São Paulo seis meses. Eu tenho o Brasil todo para correr. Eu quero que me use, eu estou em forma. Você quer trabalhar? Eu sou uma mulher que tem capacidade para dirigir, para fazer, para enfrentar, estrelar. Ele sabe muito bem disso e não me chama. Aí aqui tem que falar e vai voar, como não? Atenção. Pedimos a Desi, se você pudesse trazer de volta ao mundo em 94, quem você traria de volta? Olha quem a Desi traria de volta para o nosso convívio em 94. Doutor Zervini. Leone Mestre. E a estupenda Janete Clera. É isso aí. Você tem admiração pelo doutor Zervini e pela Janete? Doutor Zervini e o doutor Zervini é um fenômeno. Foi um fenômeno, um homem que levantou muita gente, botou muita gente viva. Eu fiz um programa com ele, com o Silvio Caldas. Nós éramos terceira idade. Quer dizer, ele já morreu, o Silvio Caldas não demora. Eu que não vou. É, você não. Agora, Janete Clera, Janete Clera está me fazendo, me faz muita falta as suas novelas. Nunca fiz uma novela dela. Nunca, nunca tive oportunidade. Mas eu achava ela o máximo. Ela era uma grande noveleira. Muito boa mesmo. Uma pena não fazer nem reprises das coisas dela, né? É mesmo. Boa ideia essa aí, hein? Grande Janete Clera. Deixou muita saudade, do profissional e do pessoal. Gente, a saúde esse ano. Está bom ou está? Como é que foi o ano novo para você? Como é que foi o Natal? Eu amo. Isso aqui é difícil, né? O ano para mim sempre vai bem. Essa mulher, sabe o que? Ela come pimenta. Ela mandou uma pimenta para a minha casa. A minha mulher foi tirar a pimenta do vaso lá e colocou no olho. Ficou ardendo tudo. Está ardendo a cachorra, a casa, a porta, o elevador. Aquilo é muito bom. Ela come uma pimenta, bicho. Se você cuspir, faz um rombo no chão. E ela come de noite essa pimenta. É, pois é. Mas olha aqui, Alfonso, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou feliz para a boca. Eu falo assim, eu não estou me queixando, não. Eu estou advertindo. Ah, muito bem. Já senti. É, advertindo. Eu não tenho queixo, eu sou feliz para a boca, rapaz. Eu sou uma mulher que eu tenho saúde, eu tenho vida. É! Eu não tenho tristeza, eu não tenho tristeza. Eu, quando eu estou meia amoada, porque tem dia que a gente está meia amoada. Quando você está assim meio caidinha, que nem o caçulinha, o que você faz? É, quando eu digo assim, às vezes a solidão bate. As coisas, a gente não abre a porta, sabe como é? Bate, manda ela bater no vizinho e sai e vai embora para a rua. A gente, eu faço assim. Então, eu sou feliz. Que juro que eu sou feliz para caramba. Eu tenho saúde, eu passeio, eu tenho um dinheirinho. Não é muito, mas eu tenho um dinheirinho para gastar. Para não depender de ninguém. Você não depende de ninguém. Não vou pedir nada a ninguém, saio para a rua. Agora ninguém sabe onde eu estou. Eu vou embora amanhã para a Madalena, estou com vontade de fazer uma viagem por aí afora. Eu fico na estrada. Eu gosto, eu gosto dessa vida. Eu gosto, ninguém me achar depois. Cadê ela? Cadê ela? Aí eu apareço. Fico com saudade, né? É, mas não fico não. Eu fico sentindo o salto para meter o pau. Ah, é? Porque você vai dar uma de submarino, então. De repente você sai. Dersi Submarino aparece de vez em quando. Olha aí. Na verdade, a gente sempre traz a Dersi aqui, não só para a fantástica figura que ela é, como artista, como profissional, por esse carinho que ela recebe do público, mas para trazer realmente essa experiência, essa lição de vida que ela passa para a gente. Não só, eu repito, trazendo aqui a retrospectiva de 93, mas também mostrando para a Dersi, a retrospectiva da Dersi, segundo o seu público. O que a galera pensa da Dersi Gonçalves? De olho no telão. Sensacional. Muito doida. Super criativa. Maravilhosa. Maravilhosa. Vitalidade. Escrachada. Alegria. Muita vida. Dersi é o mito. Genial. Correta. Você é o teatro. Versátil. Opa! Você é iluminação de um século. Parabéns para você. Dersi Gonçalves, recebendo essa grande homenagem aqui no Domingão, em 94, cheia de novidade para a galera. Com essa super retrospectiva. E agora, especialmente para o João Desimone, a Ingelo Abreu, Wagner Carelli, o Alex Felicinoto, o Arthur Santos Rey. Quem mais? A Cláudio Soa, a Edenon.